Fundo Amazônia reativado e Centro Referência de Finanças do Amanhã é lançado. Você sabe o que é isso? Entenda, agora no Cashless. Tá cheio de novidade na agenda de sustentabilidade do Brasil. A gente teve dois anúncios importantes recentemente, né? O primeiro foi a reativação do Fundo Amazônia. A segunda foi o lançamento, a criação do Centro de Finanças do Amanhã. Então existe toda essa expectativa que esse tipo de anúncio, essas medidas, dividas aumentem o fluxo de financiamento para a preservação ambiental no Brasil. Então que isso traga recursos e aí vale explicar um pouquinho o que está acontecendo. Começando pelo Fundo Amazônia, né? Ele tem cerca de 3,7 bilhões de reais. E agora ele foi reativado, ele vai poder receber novas doações em uma nova política ambiental, né? Que tem essa ideia de facilitar o lançamento de crédito de carbono nos mercados voluntários. E a expectativa, né? O Brasil, quando movimenta nessa direção, existe uma grande expectativa de que tenha muita demanda para isso, né? Então um estudo que foi organizado pelo ADF, é uma organização sem fins lucrativos, dentro do Projeto Amazônia 2030, eles fizeram um estudo que identificou que o Brasil pode levantar algo entre 18 e 26 bilhões de dólares nos próximos 10 anos, se conseguir de fato controlar, né? O desmatamento, tanto legal quanto ilegal, dentro da região amazônica. E aí então toda a ideia é que o fundo permita isso, né? Que isso seja realizado. E aí vale explicar um pouco também, nem todo mundo sabe o que é o fundo. O Fundo Amazônia é uma iniciativa da Redmice. Eu não sei exatamente como fala, tá? Mas a sigla vai aparecer aqui do lado pra vocês, junto com o que ela significa. Que é um mecanismo da ONU pra recompensar financeiramente os países emergentes pela redução de emissão de gases associados ao desmate. Então assim, ah, você diminui o desmatamento no seu país, você recebe uma remuneração financeira por isso. Então é pra ter esse incentivo pra que eles mantenham as florestas em pé. E aí no caso, o Fundo Amazônia especificamente, né? Que é uma iniciativa da Redmice. O Fundo Amazônia é operado pelo BNDES, né? Então aqui no Brasil quem opera é ele. Pra apoiar projetos de preservação, desenvolvimento sustentável ou fiscalização e combate de desmatamento. Então como é que funciona? Os projetos que podem ser organizados e apresentados por governo, instituição de ensino, instituição sem fins lucrativos, varia. Mas essas organizações apresentam o projeto pro BNDES, que tem certos critérios de seleção. E aí dentro desses critérios, se forem aprovados, os projetos recebem recurso pra poder garantir, né? Pra poder desenvolver essas iniciativas de redução do desmate ou fiscalização do desmate. E o resultado que esses projetos têm que trazer é uma redução das emissões de gases. Então tem todo um trabalho em torno disso, de que isso pode trazer mais recursos pro Brasil, né? Então essa reativação do Fundo Amazônia foi um anúncio importante pra política ambiental brasileira, pro financiamento da agenda sustentável. E ele pode ainda se complementar com uma outra iniciativa que já existe, que se chama Coalizão LIF, vai aparecer aqui também escrito pra vocês verem, que é uma iniciativa, né? Público-privada, global, que financia resultados futuros de redução de emissões derivadas de desmatamento. Como ela financia os resultados, qual é a dinâmica que se espera gerar? O Fundo Amazônia vai lá, tem os projetos, os projetos são desenvolvidos, eles geram como resultado uma redução das emissões, vão lá e com esses resultados apresentam pra coalizão LIF e conseguem novas rodadas de financiamento a partir desses resultados, de resultados futuros com esse tipo de iniciativa. Então existe essa expectativa de um ciclo aí positivo, de atração de dinheiro pro Brasil, em cima de uma ideia de proteção das florestas e proteção do meio ambiente. Então tem muita novidade nessa agenda sustentável acontecendo, mas ela nem é só a única. As novidades de sustentabilidade não ficam restritas só ao fundo da Amazônia, tem bem mais coisa rolando, né? Agora, super recentemente a gente teve a criação do Centro de Referência de Finanças do Amanhã, que é um projeto conjunto envolvendo um bando de gente, né? O próprio Museu do Amanhã, claro, né? Investe Rio, CVM. A lógica é você ter um centro de educação e inovação que é voltado justamente para as finanças do século XXI. E a lógica, né? Ele meio que entra como se fosse um braço pra você buscar incentivar o mercado de crédito de carbono no Rio de Janeiro. O que a gente já falou aqui outras vezes, né? A Bolsa Verde do Rio. Propaguiu, escrevi um artigo sobre isso, já tem muita coisa sendo discutida sobre isso dentro do Instituto aqui, sobre esse projeto que a gente está acompanhando com alguma atenção, né? Essa iniciativa é a ideia de você trazer, né? Criar um momento, né? Pra você conseguir extrair capital do exterior, né? Pra projetos de sustentabilidade aqui. E justamente você vê, assim, esse novo ciclo, onde você vai ter uma possibilidade muito grande de você trazer capital pra projetos voltados pra sustentabilidade. Uma lógica de você começar a falar, olha, o mercado de carbono vai ser lucrativo e isso tá dentro de uma agenda de você transformar aquilo que normalmente as pessoas enxergam como despesa pra você começar a enxergar isso, na verdade, como gerador de receita. Isso vai bem, assim, em consonância com o que tá acontecendo também no cenário regulatório da CVM. Agora, você teve, muito recentemente, né? O Marco Regulatório dos Fundos de Investimento e a lógica é justamente você ter os ativos ambientais como um dos perfis de ativos que são ativos que são passíveis de entrar nesses fundos. Você não só fica com isso, né? Com a ideia de você poder incluir esses ativos, como você também trabalha em terminologias, né? Como ISD, Verde Sustentável, pra que você possa atribuir ao produto, o fundo de investimento, né? O que efetivamente ele tá representando. O ciclo de novidade e sustentabilidade tá bem desenvolvido e tá crescendo. É, e aí tanto, né? O Centro de Finanças da Manhã quanto as iniciativas relacionadas ao Fundo Amazônia todos têm muito a ver e estão muito relacionados com a dinâmica do mercado de crédito de carbono, né? E aí vale dar um passo atrás pra explicar o que que é. A gente até tem, né? Um vídeo aqui explicando toda essa parte de Finanças Verdes com mais calma, mas só pra dar uma resumidinha. Basicamente, a ideia de crédito de carbono é você poder precificar, né? A emissão de gás estufa e aí a pessoa poder... Você poder transformar isso num mercado. Então, uma unidade de crédito de carbono é igual a uma tonelada de gás carbônico que precisa ser compensada. Então, não... É meio contra-intuitivo a ideia de nossa, você pode pagar pra poluir. Parece que isso não tem muito a ver, né? Muito... Não é automático entender por que que isso tem uma lógica de promoção de uma política ambiental. Mas é, na verdade, porque cada vez que você compra, você tem que... Pra poluir, você tem que compensar, né? Com uma redução de CO2 maior. Então, esse mercado, ele foi a ideia desse mercado, né? Dessa precificação ali da emissão. Ela veio já de 97, lá no protocolo de Kyoto. Mas ele começou mesmo em 2005. E tem dois tipos de mercado. Tem o mercado regulado, que tem regras estipuladas e critérios por uma entidade governamental, né? E tem o mercado voluntário, que aí não é necessariamente criado ali por uma entidade governamental. Empresas, cidadão comum, pode ali participar de um mercado de carbono. E a dificuldade, né? A gente tá falando aqui, o fundo da Amazônia tá querendo ter mais dinheiro pra poder fazer... Enfim, vir pra... Diminuindo o desmatamento na Amazônia. O centro de finanças da manhã pra estimular esse tipo de mercado de crédito de carbono. Mas o Brasil tem essa dificuldade no momento de conseguir regular, de ter um mercado de carbono regulado, né? De crédito de carbono regulado. Hoje a gente só trabalha no voluntário. E a dificuldade disso é que existe um questionamento, né? Sobre os critérios. É uma coisa menos controlada. Então, existe toda uma dúvida dos especialistas sobre como operar, né? Sobre como controlar esse mercado que tá crescendo. Enquanto a gente tá com projetos de lei, com discussões no Senado, né? Pra poder garantir que a gente tenha um mercado regulado. Pra que essas iniciativas todas que a gente fala aqui consigam ir pra frente de uma forma que, né? Não tenha greenwashing, que os critérios sejam adequados. E agora, em maio, teve uma audiência pública no Senado sobre o assunto pra tentar entender quais são os desafios que o Brasil tem pra conseguir regular o mercado de crédito de carbono. Apareceram, né? Algumas discussões específicas. As principais foram uma questão de governança, de segurança jurídica, de precificação. Então, por exemplo, tem um questionamento sobre qual vai ser a natureza jurídica do crédito de carbono. Ele vai ser considerado um ativo financeiro? Como é que vai definir isso? Qual entidade vai ser responsável por esse mercado e por controlar e por supervisionar esse mercado? Tem uma definição de como que vai ser a questão tributária disso? Ou qual vai ser o modelo pra calcular o preço de carbono? Então, assim, foi até pontuado nessa audiência pública especificamente que não é só um desafio político, né? Existe um desafio técnico bem grande pro Brasil conseguir superar pra poder ter uma regulação do mercado de crédito de carbono adequada que impulsione o tipo de projeto que tem de Finanças de Amanhã aqui no Rio ou o crescimento, né, do fundo da Amazônia. Precisa ter essa regulação, precisa ter essa organização. Tá avançando, mas os desafios ainda parecem ser grandes, assim. Não necessariamente vai ser uma coisa que vai avançar com facilidade. É, mas o mercado voluntário, embora esteja crescendo, ele tá enfrentando as suas dificuldades, né? E ele tem crescido bastante, embora ainda bem menor. Enfim, se você fizer uma comparação com os mercados regulados, o próprio mercado voluntário, ele cresceu, ele praticamente quadruplicou entre 2016 e 2021. Toda vez que você tem esse ciclo de crescimento, obviamente você tem problemas. Então você tem que entender onde é que eles estão crescendo. Embora, falando de Brasil, embora a maior parte dos projetos esteja relacionado a projetos de energia, o maior volume de créditos ele tá relacionado com o uso de terra em especial de projetos de proteção de floresta. E o Brasil tem um potencial absurdo com relação a créditos de carbono derivados de proteção de floresta. É uma ideia de você vender qualidade ambiental para os países que não têm essa condição, porque a gente tem uma extensão territorial cercada de florestas que é muito grande, então a gente tem uma possibilidade de valorizar a partir de créditos de carbono muito, muito alto. Mas aí você vai esbarrando os perfis de problema que você tem para você poder criar e utilizar esses créditos de carbono. Primeiro, você tem uma questão fundiária que vai desde você considerar, por exemplo, como é que estão inseridas as questões das terras públicas nisso, até você coletar mesmo dados sobre o território e como é que você tem, como você supera as informações que você precisa gerar para você poder estimar o impacto nas comunidades que estão sendo afetadas. Então é bem complexo. E as próprias certificadoras estão sendo também objeto de críticas, porque você tem milhares de metodologias que podem ser utilizadas para você evitar os projetos de desnatamento e o quanto que vai ser gerado a partir desses créditos de carbono, a partir do perfil de tempo que você vai poder evitar de desmatamento ao longo de 30, ao longo de 50 anos. Quanto que eu tenho de estoque de carbono naquela determinada área? Não é uma pergunta tão simples. Parece que é algo que é... Você vai se chegar a uma metodologia tranquila e não é tão simples assim. E esse problema fundiário que eu estava dizendo antes pode comprometer alguns projetos grandes. Então não é uma situação tão simples assim. Você tem que ver qual é o perfil de crédito de carbono que o Brasil tem maior potencial de gerar, criar certificadores, elas já existem, as metodologias e resolvendo os problemas típicos do Brasil, as dificuldades típicas do Brasil e você conseguir fazer modelos de diligência, de due diligence para você conseguir gerar o específico valor. Se você não consegue ter essa certeza em relação ao crédito de carbono, aí vai ser muito difícil que o mercado cresça no Brasil e a gente tem um potencial muito grande. E aí, no caso, a gente tem esse potencial todo e essas dificuldades para superar e, de fato, tem tido muito anúncio novo, muita coisa nova sobre como isso vai ser feito e aí, na medida que o debate for avançando, a gente vai trazer aqui. Então vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Clica, gente. Valeu!